Estamos de volta com o TBC Notícias 2 e agora nós vamos chamar às 6h43 a repórter Camila Rodrigues que vai trazer uma notícia que muitos goianos estão esperando. Com certeza, até mesmo porque mais de 115 dias sem chuva aqui no nosso estado. Camila, conta pra gente, será que vai chover agora? Estiagem longa a gente tá vivendo, né? Então, tá previsto aí pra próxima semana, entre a segunda e a terça-feira, uma chuvinha. Só que o volume de chuva vai ser bem pequeno, não vai dar pra amenizar o problema do calorão, da secura e principalmente das queimadas que estão assolando o nosso estado, viu? A massa de ar quente que tá predominando aqui em Goiás, ela tá perdendo a força e uma frente fria que tá seguindo aí pro sudeste deve passar aqui por Goiás e deve respingar aqui em alguma cidade. Segundo o Centro de Meteorologia aqui de Goiás, há cidades que serão beneficiadas com esses chuviscos serão Senador Canedo, Aparecida de Goiânia e parte aqui de Goiânia. Agora, chuva mesmo, pra gente tomar banho de chuva, só em outubro. Mas, ó, fica a dica, não pode tomar banho de chuva nas primeiras porque elas são bem ácidas. Ficaram a estiagem, o período de estiagem acumulou bastante gases aí na atmosfera, então essa chuva vem bem ácida. Mas já vamos preparar aí pra gente aliviar só em outubro mesmo. Volto com vocês. E aí, Camila, a gente tá esperando essa chuva grossa aí. Do jeito que eu tenho sorte, esse chuvisco não vai passar lá pro lado da minha casa não, viu? Tem certeza. Nem aqui, nem aqui. Também não passa aqui não. Aqui só fica o cheirinho. Sabe quando você sente o cheiro de terra molhada? É só o cheiro que chega aqui, porque chuva mesmo, ó, só notícia. Tá certo, Camila. Obrigada, viu? Você acha que chove lá pro lado da sua casa, Guilherme? Ó, na minha casa vai chover bastante. Convido vocês pra ir pra minha região então. Não, não.